Gente, olha só, estão aqui brincando, pituco, pituco, não, meu chinelo não, para, vocês estão apanhando meu chinelo eu sou, pode apanhar o chinelo dos outros não, não, pituco, 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 porque senão vocês vão derrubar aqui, vai derrubar o celular, ah, só os danado, a mãe não tem paciência nenhuma, gente, pituquinha, não, ó, vocês estão querendo apanhar o chinelo? Olha a família canina aí, ó, a família canina, pituca, gente, e ali o corredor, pituco, tá cheio de cocô, tem que limpar, pituca, não, fia, Ó, irmão, não pode brigar não, fiura, seus danado, é um pitucão, gente, eu não mexo muito com eles aqui, porque se eu começar a mexer, eles não deixam eu filmar nada, não deixam, eles pula, 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 me morde, arranca minha bermuda, aí eu tenho que deixar eles um pouquinho afastados, pro ponto eu conseguir filmar um pouquinho, eles não arrancam minha bermuda, derrubam o celular, Ó, seus pitucos, não, gente, pode bater no irmão, não, pera, pitucos, não, pitucos, não, ó, irmão, não pode brigar com o irmão, Seus doidos Pera, pitucos, Eles têm muita energia, gente, muita energia, né, estão com dois meses, pitucão é o maior da turma, é aquele bitelão ali, ó, é bitelo ele, Mas é só tamanho, só tem tamanho, quer pitucos ainda, quer brincar com a mãe, mas ela vai ficar brava com ele, dá uma desbocada nele, tem hora, né, seus pitucos, Não, pitucos, uai, Mamãe, Menininha, não, pitucos, não, pitucos, Não, 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 Seu pitucos danado, Pera, pitucos, não, pitucos, ó, parta, Eles estão brincando entre eles, gente, ó, Mas tem que ver, na hora que eu começo a brincar com eles, não tem como filmar, gente, porque eles não deixam, Porque eu brinco com eles, mas eles não deixam filmar, não pode rasgar o lixo, eles pulam muito, muito, eu não consigo segurar o celular e arrancar a roupa, a minha roupa, tem que ficar segurando a bermuda, Então não tem como, aí pra filmar tem que ser assim, quando eles não tão brincando comigo. Esses pitucos tudo doido, essa galera é maluca, não, pitucinha, Não, pitucinha, Não, gente, pituca, Vai, piu, não, pitucu, piu, não, pitucu, piu, tchau, piu, piu, tchau, 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 piu, tchau,